Oi gente, hoje eu vou dar algumas ideias para você fazer crepioca. A massa é muito fácil de fazer, olha só. Eu coloquei um ovo e uma colher bem cheia de tapioca. Claro que se você estiver com mais fome, você pode fazer com dois ovos e duas colheres de tapioca. Mas para mim, uma colher só e um ovo já basta. Você mexe bem a massinha até ela ficar amarelinha. Aqui na frigideira eu piquei em rodela uma banana. O fogo já está ligado, está em fogo baixo. E eu coloquei aquela massinha por cima. Vou dar uma mexida na frigideira para essa massinha ir em todos os cantinhos da frigideira. E é isso aí, você vai deixar no fogo baixo até essa massinha endurecer. Até ela ficar mais escurinha embaixo. Aqui eu virei, olha só como está bem assadinho. E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de canela que eu gosto. Prontinho. Uma super crepioca de banana. Então gente, a minha segunda opção de crepioca, eu vou fazer com frango desfiado. A massinha eu já ensinei vocês a fazer antes, né? É um ovo e uma colher de tapioca e eu mexo bem. Vou deixar ali no fogo baixo, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de frango desfiado, que ele já está cozido, já está temperado, tá bom? Já está com sal também. E depois eu vou colocar uns pedacinhos de pimentão vermelho, que eu tinha em casa e eu gosto. E meia fatia de queijo, também em pedacinho. Para finalizar, eu coloco um pouquinho de orégano. Então aqui está a minha janta. Uma ideia bem fácil de fazer e fica bem gostoso. A minha terceira opção de crepioca também foi uma janta que eu fiz lá em casa. A massinha é aquela que eu já ensinei, né? Eu só bati um ovo com uma colher de tapioca. Coloquei uns pedacinhos de tomate. E depois eu coloquei carne moída. Dou uma misturadinha, né? Coloquei toda a carne. Lembrando que é no fogo baixo, né? Para a gente não queimar a nossa massinha. E é isso aí, gente. Eu vou deixar dar uma esquentadinha na carne. E está pronto. Outro jantar muito rapidinho de fazer. Nutritivo, né? Tem carne, tem ovo, tem tomate. Aqui eu já coloquei no prato e eu só vou fechar ela. E olha o tamanho da crepioca que ficou. Essa crepioca foi uma experiência que deu super certo. Vamos começar com o recheio. Foi frango desfiado, uma colher de relmas e um pedacinho de tomate. Misturei bem e ficou tipo um patezinho, né? Agora, está vendo a minha massinha? Como ela está clara? É porque eu fiz com três claras e uma colher de tapioca. Eu não coloquei gema dessa vez. Por isso que ficou branquinho. E, gente, sério. Foi super aprovado essa crepioca só de clara, tá? Eu adorei. Fica bem gostoso mesmo. Agora, em seguida, eu vou contar um segredinho pra vocês. Aqui está o meu segredo pra vocês, ó. Uma vez na semana eu pego uma bandezinha de frango ou um quilo de carne e eu já tempero, já cozinho do jeito que eu gosto. Deixo esfriar e eu separo em porçãozinha. Olha só, gente, que legal. Eu separo em porção e coloco no congelador. Assim, todo dia eu tenho frango ou carne. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.